Oi pessoal, no dia 15 de setembro, seis anos depois, a gente tem uma das mais belas vozes do Mapá voltando a fazer um grande show. É o Humberto Moreira, que é comunicador, jornalista, veterano, muita gente, algumas gerações se informaram pela televisão, pelo rádio, pelos jornais impressos, através do talento e da precisão do Humberto Moreira, que também, paralelamente à carreira de jornalista, também nunca se desgudou do microfone, né Humberto? Então, de onde foi que surgiu essa ideia de fazer esse projeto Alma Brasileira? Sérgio, é um prazer estar contigo, sabe da nossa longa trajetória de amizade, é um prazer conversar contigo. A gente trabalhou junto, para registro, várias vezes. Você sabe que eu tive um problema sério de saúde, não é? E depois que eu saí do hospital, eu tive um tempo de convalescência, em que eu fiquei pensando que eu poderia ter partido dessa para melhor, sem ter deixado algo registrado, ou ter participado de um evento assim, que falasse sobre a minha carreira. E no dia 5 de setembro, agora, eu vou estar completando 50 anos de atividade. 5 ou 15? A 5 é o aniversário de carreira? De carreira, a minha entrada no rádio foi 5 de setembro. O show vai ser no dia 15. Certo. Então, no dia 5 de setembro, eu comecei na Rádio Difusora, num programa de esportes, e, paralelamente a isso, até no momento em que eu saía da Rádio Difusora, tinha uma pessoa esperando por mim na porta da rádio, porque eu já participava de um grupo que era o Joviais, dos Escoteiros, e eles estavam me esperando lá para me convidar para tocar no melhor grupo de baile da época, que eram os Cometas, é o mais longevo, inclusive, aqui da cidade. Foi me convidar lá. Às vezes quando os Cometas se reúnem aí para fazer um show. É. Aí eu fui para o Grupo Cometas, em setembro de 1967, em 67. E de lá, uma longa carreira passando por quase todos os grupos famosos de baile, na época em que nós tínhamos isso ainda em Macapá, os bailes nos clubes, não é? E eu participei dos setentrionais, dos milionários, eu fui da banda Brindes, eu estive nos palcos aí durante esse período quase todo, e ainda continuo fazendo isso semanalmente. Eu tenho uma lembrança do Humberto Moreira muito forte, é um parêntese aqui nessa entrevista, mas assim, eu já tinha visto o Humberto Moreira tocando, cantando e tal, mas uma vez que eu fiquei impressionado com a potência da voz do Humberto, é engraçado isso, foi no meu aniversário, não sei se o Humberto lembra disso. Lembro sim. Eu tinha uma época, teve uma mania dos videoquês aqui em Macapá, todo mundo que fazia a festa de aniversário alugava um videoquê, quando a gente ia para um bar, lá tinha o videoquê, o videoquê perseguia todo mundo, né? Então, o Humberto cantou My Way, eu lembro. Sim, do Frank Sinatra. My Way, e rapaz, todo mundo ficou bestificado, assim, de caramba, o cara realmente, porque no final, assim, ele elevou o tom, pegou uma nota bem alta, assim, arrebentou, quase que explode o videoquê, foi muito bacana. Eu lembro disso, sim. Eu me julgo uma pessoa eclética nessa questão da música, eu gosto de todo tipo de música, desde que a música seja boa, não é? Eu gosto muito de letras que falem poeticamente, eu gosto de melodias rebuscadas. Eu vou, por exemplo, do André Abbottelli, não é? Até um Roupa Nova, gosto da música popular brasileira, de quase todos. E eu vejo que, na atualidade, a gente tem muito pouco esse viés da nossa música, não é? Nós estamos num momento muito comercial da música brasileira, mas, como a coisa, ela permanece, a gravação é perene, você tem opções, você tem muita opção na música popular brasileira, ainda, não é? Para curtir coisas ótimas da música. Pois é, a gente tem do lado aqui do Humberto Moreira, o Alan Gomes, que é parceiro nosso também há muito tempo. O cara é que todo mundo que conhece a música na noite e acompanha os artistas de jornais, já viu o Alan tocando, já ouviu, já viu pelo menos o nome dele ali na capa dos CDs. E, Alan, como é que foi esse convite aí do Humberto? Na verdade, é uma honra poder participar desse trabalho, onde... Está dirigindo, né? Sim, sim, na verdade, está dirigindo. Onde o Humberto me viu criança, ainda cantando, ele até encarnava muito comigo, onde ele me encontrava, que ele me viu cantando num grupo ainda, com meus irmãos ainda... Em cima do caminhão. Existia um grupo chamado Trêmio Alegria, e eu cantava quando criança ainda saía, e o Humberto, quando ele me viu, encarnava. Só que, na verdade, essa brincadeira acabou virando coisa séria, na verdade. Eu já me identifiquei como um músico, como queria ser músico de verdade, mesmo desde criança. E, assim, é um prazer enorme reencontrá-lo. Agora a gente chegou a tocar um carnaval juntos, e agora reencontrá-lo para fazer esse show. Pois é, o show Alma Brasileira, pelo que o Humberto me falou, vai sim, vai mesclar as influências musicais na vida do Humberto, na carreira do Humberto como cantor, e ele também vai, durante o show, vai contar um pouco de alguns casos que se passaram no jornalismo. Quantos anos de jornalismo, Humberto? 50. Só 50 anos de jornalismo. Conta um caso rapidinho para a gente, de um minuto. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu na Copa América do Paraguai. A gente estava no Hotel Bourbon, e o Heraldo Almeida, lá da Rádio do Melo, ele é testemunha, que estava do meu lado, e eu estava transmitindo um jogo por serviço especial, com o telão, e era um jogo entre Colômbia e Chile. E quando faltavam 4 minutos para terminar o jogo, sumiu a imagem, sumiu a imagem que estava aparecendo na tela, e eu fiquei, eu estava no ar, no rádio, e eu peguei a escalação dos dois times e comecei a narrar um jogo imaginário, e olhando no relógio sempre, porque eu sabia que dali a uns 8 minutos terminaria o jogo. E tinha uma pessoa atrás de mim, que estava observando, e eu continuei narrando, até que disse que terminou o jogo, a imagem não voltou, eu encerrei, passei pelo comentarista, e quando eu me virei, quem estava atrás de mim era o Júnior, esse lateral esquerdo do Flamengo, que é comentarista da Globo, ele me abraçou e disse assim, você é fera nesse negócio, você é fera, eu gostei de conhecer você. Já valeu a viagem, né? Valeu a viagem, eu estava com o Heraldo Almeida, ele é testemunha desse negócio que aconteceu comigo. Mesmo sendo flamenguista? Sim. Você botar foguense de frente? Eu, por exemplo, no Japão, eu estava transmitindo o jogo entre Palmeiras e Manchester, tinha o Manchester sem shade, como o Becker e outros grandes craques, e eu estava no meio da torcida. Do meu lado tinha um palmeirense, e os palmeirenses costumam usar uma máscara que caracteriza um porco, que é um bicho que identifica o clube, não é? Porco. E ele estava com aquela máscara de porco. Faltavam três minutos para terminar o jogo, e eu olhei para o lado, e o porco estava chorando, porque o Palmeiras estava apanhando do Manchester. Eu não conseguia aguentar, se eu ria do sujeito que estava chorando por trás da máscara, para eu se transmitir o jogo. Bacana. Então, dia 15 de setembro, Alma Brasileira vai ser onde, Humberto? No Teatro das Bacabeiras, às 20h30. 20h30, Alma Brasileira. Como é que vai ser? Vai ter banda? Sim, a banda é montada aqui pelo Alain. Não tem banda, mas... A gente está também pretendendo colocar o grupo de choro e samba que eu canto semanalmente com eles, comandado pelo Lolito e pelo Beto Sete Cordas, para abrir o show. As pessoas vão chegando e eles já vão estar tocando lá antes de começar a minha apresentação. Então, eu espero todos lá e vai rolar muita coisa boa, com certeza. Rapaz, é show para o cara sair chorando. Sim, eu acho que quem vai sair chorando, o protagonista vai sair chorando. O protagonista vai acabar saindo chorando. Então, vamos mostrar um pouquinho. A gente vai encerrar a entrevista com um... Escolhe uma música. Vamos fazer o Chico Buarque. Então, vamos lá. O Chico Buarque é o Chico Buarque. E de onde ele vem, fui até o centro da terra e a mais além. Procurei uma saída. O amor não tem. Estava ficando louco, louco, louco de querer bem. Quis chegar até o limite de uma paixão. Baldear o oceano com a minha mão. Esgotar o sal da vida e a solidão. Esgotar o apetite. Todo o apetite do coração. Mas voltou a saudade, é pra pique. Ah, eu encarei de frente. Ah, eu encarei de frente, menina. Se eu não mato, a saudade é textista. Saudade mata a gente. Saudade engole a gente, menina. Quis saber o que é o desejo. E de onde ele vem, fui até o centro da terra e a mais além. Procurei uma saída e o amor não tem. Estava ficando louco, louco, louco de querer bem. Quis chegar até o limite de uma paixão. Baldear o oceano com a minha mão. Esgotar o sal da vida e a solidão. Esgotar o apetite. Todo o apetite do coração. Ai, amor, miragem minha, minha linha do horizonte. É monte atrás, de monte é monte. A fonte nunca mais que seca. A saudade ainda sumou. Aquele poço não tem fundo. É o mundo e dentro, é o mundo e dentro, é o mundo e dentro. É o mundo que me leva. É o mundo e dentro, 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 é o mundo e dentro Obrigado.